Música Alexandre, desvio do Gustavo, sobrou a bola do Frizo! GOOOOOOOL! Matheus Frizo! Música O chute para o Valdo Frizo, golaço! Música Olha a bola na cara do golpinho, está o elotivando lá dentro! GOOOOOOOL! Lá na ponta esquerda para fazer o gol, é para acabar com o jogo! Música Duton Benz para tentar chegar de novo, outra vez para ter tranquilidade, Frizo! GOOOOOOOL! Recupera a equipe do Tom Benz, parte o Matheus Frizo na velocidade, o Fumaça tentou fazer a falta, não consegue! Boa, bola para o Alexandre, quem sabe para sair o segundo! GOOOOOOOL! Bola vem para Matheus Frizo, toca, recebe a devolução, lá vai o Frizo! A descida é boa do Tom Benz, que bola do Frizo! Cara a cara, Marcelinho, limpou, vai fazer mais um! Música Olha a roubada de bola! Vem o Frizo, tocou, pintou o segundo na cara do golpinho, chegou, bateu! Música Robertinho bobeou, perdeu, Frizo tomou, para a área, é o toque! GOOOOOOOL! Que jogada bonita do Frizo! Matheus Frizo, chute na trave! Música Frizo avança na direita, invade a área, limpou a marcação, ele bate! Já perdeu o gol! Kevin, a bola vai chegando no Matheus Frizo, ele domina, coloca no chão, Matheus Frizo na trave, olha o Bebote para fora! Música Se atrapalhou o jogador do Novo Horizonte, no Frizo, bateu na trave, é a sombra! GOOOOOOOL! 21 minutos do segundo tempo, a bola na área, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Música Olha a jogada do Frizo, lindo lance, jogou na direita, Marcelinho dominou, pode bater de perna à direita! Música Música This is my time on my lonjo This is my time on my lonjo Frizo, lindo passe, na direção do Felipe É a Série B do Campeonato Brasileiro com o talento do Matheus Frizo Boa jogada, belo lance do Matheus Frizo meteu o chapéu Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá! E avança o Tombense, boa bola do Matheus Frizo para o que que é? Cruzamento, buscando o Alexandre Jesus, a bola batida para o meio da área! O Frizo, bom passe, recebeu de volta, ele pode chutar, preferiu achar o Pedro Costa, vem o cruzamento para fora! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí